Hollywood! Peppa e sua família estão nos Estados Unidos, a caminho de Hollywood. Agora já estamos chegando? Eu não sei. Vamos parar para ver no mapa. Então, o que temos aqui? É outra, Dona Coelha! Alguma coisa errada, Dona Coelha? O senhor sabia que só é permitido parar em uma rodovia se for por uma emergência? Mas isso é uma emergência! Fomos sorteados para participar do novo filme do Super Batata, Vegetais no Espaço. Então, precisamos chegar em Hollywood. Oh! Então, nesse caso, vire à direita e depois siga reto até ver as estrelas. Mas só que está de dia! As estrelas não estão no céu, elas estão no chão. Oh! Obrigado, Dona Coelha! Tchau! Precisamos procurar as estrelas! Estrela! O George viu uma estrela. E outra estrela. Tem várias estrelas por todo o chão. Ali! O Super Batata! Sou um pássaro? Sou um avião? Não! Sou uma batata! E eu sou... Uma batata frita. Uh! E eu sou a Peppa Pig. Achamos o bilhete sorteado para aparecer no seu filme. Vegetais no Espaço! Então, vamos para o estúdio! Temos um filme para fazer. Esse é o estúdio de cinema. É aqui que os filmes são feitos. Uau! Parece que estamos mesmo no espaço! É verdade! Está na hora das fantasias! Peppa e sua família estão fantasiados de brócolis. Você está engraçada, Mamãe Brócolis! Você também, Peppa Brócolis! Sem conversas no set! Vamos começar a gravar meu filme... Vegetais no Espaço! Luzes! Câmera! Ação! Atenção! Nossa galáxia está sendo invadida por cenouras malvadas! Não! As cenouras! Sim! Várias cenouras malvadas! Eu, o Super Batata, estou aqui para salvar o dia! E eu, o Batata Frita, vou salvar também o dia de vocês! Ah, e o que nós fazemos agora? Vocês são os vegetais do espaço! Vão comemorar quando... Salvamos o dia! Ah, está bem. Como é que você vai salvar o dia, Super Batata? É... não pensamos nessa parte ainda. Ah, não! As cenouras malvadas vão destruir o universo! Se tivesse um jeito de se livrar delas... Nós podemos comer as cenouras! Mas são cenouras demais! Olá! Oi, pessoal! O que é isso? Tem algumas fãs aqui para ver o Batata Frita. Essas são Dona Coelha, Dona Coelha, Dona Coelha e Dona Coelha. Olha! São as Donas Coelhas! Decidimos tirar um dia de folga para variar. Não poderíamos perder o Batata Frita. Ele é nossa estrela de cinema de batata favorita. Vocês são tão gentis! É... podem nos ajudar a salvar o universo? Precisamos comer as cenouras! É claro! Somos coelhas! Adoramos cenouras! Olha! Guardem algumas para mim! Também adoro cenouras! Olha! É a nossa Dona Coelha! Hum! Delícia! Conseguimos! O universo foi salvo! Opa! Graças a Peppa Pig! E todas as Donas Coelhas! De nada! Na verdade, estou aqui para levar vocês para casa. Oh! Puxa, mas já? Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Você se divertiu nos Estados Unidos, Peppa? Sim! Foi maravilhoso! Qual foi a melhor parte? A melhor parte foi... Foi tudo! A Peppa se divertiu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.